Ela não usa a chupeta, tira. Manda um recadinho para a Valentina, manda aqui para a câmera. Sofia, fala que tu ama. Fala assim, Valentina, eu te amo. Fala Sofia. Fala aqui, vai. Fala aqui, vai. Fala aqui, vou vou chegar o carrinho para cá para dar mais apoio para você. Viu? Viu? Devagarinho. Olha para cá, sussu. Lindo. Deixa eu sorrir aqui. Não, sorrisa, sussu. ela vai chamar você para montar um quebra-cabeça não pode fazer barulho é isso aí não pode ela está fazendo uma moda de coisa chega pra cima Dá um sorriso, papai Dá um sorriso, papai Você, Sofia, dá um sorriso Dá um sorriso, Sofia Dá um sorriso, mostra o dente Segura aqui Faz carinho, a Valentina, faz? Não Não, não Olha, não tenho ideia, mãe Olha, olha que lindo É a mão dela? É, tá vendo? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Dá mais um beijinho nela Outro Você vai cuidar dela direitinho? Canta musiquinha pra ela Canta musiquinha pra ela dormir Quando você foi lá? Desvagarça, filho Não vai dar o sorriso de mamar agora, tá? Olha pra cá, mãe Olha pra cá, mãe Olha pra cá, você só tinha uma foto Sofia Olha pra lá, papai, filho Olha pra cá, mãe Olha pra cá Ooooooo